O jogo era a vitória de Setúbal e Tondela, o glorioso João Pica. Zagueiro Pica. Caiu Pica. Esse aí? Exatamente, zagueirão Pica. Pica 3, camisa 3. É a zagueira do Tondela, ele conseguiu a façanha, Bertozzi, de marcar dois gols contra e garantiu a vitória do adversário por 3 a 0. Um dia pra ser esquecido, o que se a Pica, se o Pica faz a favor? Mas tá bom, entrou o gol a favor, mas Pica contra aí é difícil. O que tinha na cabeça dele, amigão? Pra fazer dois gols contra assim. Poxa vida. Hein? Você consegue explicar? O que tinha na cabeça do... Ei, aí é careca, sabe esse... É careca mesmo? Você viu? Olha lá. É, infelicidade do Pica. Pode acontecer com qualquer...